O que vocês acham dessas mulheres que se julgam tão empoderadas a ponto de fazer o papel do homem? Pois então, na minha percepção isso está completamente errado. Porque a partir do momento que a mulher começa a desempenhar o papel do homem na relação, qual é o papel dele? Eu acho que a mulher, ela é um sexo frágil. Sei que tem algumas que, como eu disse, querem ser empoderadas e mostrar que elas podem fazer. Ok, façam na casa de vocês, mas não estraguem as mulheres que querem continuar sendo femininas, entendeu? Porque tem muitas mulheres que apreciam essas atitudes de cavalheirismo dos homens. Mas ser feminina e permitir com que o cara cumpra o papel dele de homem e cavalheiro não te faz menos mulher, não te faz menos empoderado. Você sabe o tipo de mulher que é, você sabe que você tem a capacidade de fazer, mas qual é o problema de deixar com que o cara cumpra esse papel? Afinal de contas, esse papel é designado ao homem. Lembro que recentemente eu tinha participado daquela trend, né, machismos que eu concordo, que na verdade são nada mais, nada menos do que cavalheirismos que eu concordo, tá? Acho que tem certas coisas que o homem tem que fazer porque é papel de homem e cavalheiro. Então, gente, lamento informar que parte da culpa desse comportamento sem cavalheirismo dos homens atualmente é também das mulheres. Porque elas querem chegar no restaurante, mostrar que elas também têm poder adquisitivo, dizer que elas vão pagar a conta, ficar ofendida se um cara abre a porta dizendo que elas têm mão pra abrir, carregando as sacolas porque elas, né, conseguem fazer tudo sozinhas, não permitindo com que o homem faça. E aí, realmente, criou essa geração de b**** que não sabe mais ser cavalheiro e que ainda se sente ofendido quando a mulher pede pra ele fazer um papel, o qual sempre foi dele e deveria sempre continuar sendo. Tchau, tchau.